Luciano César vem no lance Bom jogador esse César, domina a bola na área, faz o toque pro Beto A visão do jogo do Beto, olha como ele ligou lá no meio, ó Já ligou o contra-ataque, tava no sufoco aqui, já ligou o contra-ataque Aí o Rony, fez graça, perdeu Três contra três, agora não vai chegar o Kleber Pode ser bom o momento do Corinthians, viu? Tocou no Kleber, olha o Corinthians chegando Ajeitou, cruzamento, a bola batida Gol do Corinthians Guilherme, daquilo que ele sabe fazer. Metendo na área, girou de pé esquerdo, saiu pro abraço. Mas o gol se desenhou quando o Fluminense perdeu a bola na saída. Eu dizia, três contra três e tá passando fuga. Quatro contra três, Pazagrande. Deus é a diferença. Deu a diferença e o Kleber está numa fase fantástica. Joga muita bola lá na esquina do Corinthians, foi pra dentro da área, olhou. E o Guilherme precisa disso. Ninguém pode exigir que o Guilherme tem um pique de 5, 5, 10 metros pra finalizar. Ele faz o pivô e se posiciona dentro da área pra fazer o gol. O Kleber tocou e ele conseguiu fazer. O meu esportivo é o marco da artilheira. Os grandes jogos, Noronha, são sempre jogos de detalhes. No detalhe do erro de saída de bola, o Corinthians teve a chance. O Fluminense tem que tentar aproveitar um detalhe. Dias atrás, o companheiro do Rony foi a salvação do Fluminense. Agora, a perda de bola no meio do outro. O contra-ataque com a defesa saindo. E é o pior contra-ataque. A defesa saindo da defesa para o ataque e, de repente, o outro time toma a bola e ganha. É o pior contra-ataque. Tem dois jogadores do Corinthians caído, mas tem um que preocupa. Fabinho. Fabinho tá desesperado há muito tempo. Vamos ver o lance. Ele sai. Aí, pegou. Não vi maldade no jogador do Fluminense, mas que pegou, pegou. Casagrande se arrepia todo aqui. O Zada veio e pegou e torceu ali o tornozelo. Do jogador do Corinthians. Já vi, o Arnaldo já viu o sinal de substituição aqui, Arnaldo. Não, outro jogador do Corinthians, que não é este, que também... E aí, o Arnaldo já viu o sinal de substituição aqui, Arnaldo.